Isso não é traição Depois de tanto tempo, a gente é junto E eu descobri agora que você tá fazendo isso comigo desde o começo E você quer que eu ache isso certo e ainda faça igual Hello, já vi que vocês já estão olhando aqui Já vou abordar vocês mesmo E aí, estão de boa? Tô Só no love? Só no love Pra saber o que a gente tá fazendo? Muito Eu se eu fosse vocês eu não queria não, mas tudo bem Namorados, ficantes, irmãos Porque às vezes no mundo de hoje, né? Namorados Namorados, quanto tempo já? Nove meses Nove meses, uma gravidez já, né? Tem filhos? Não, não Ainda não, né? Ainda não Pretendem? Pretendo Fala o nome O meu é Raquel Não, do filho Ah, do filho Primeiro que vim na cabeça Isso a gente ainda não pensou O nome do filho deles vai ser isso Então, beleza Então, vocês namoram nove meses, é isso? Isso Nesses nove meses, vocês se consideram fiéis ou infiéis? Fiel Fiel, senão não tava nem namorando Ele deu uma subiá, tipo Ó Pensou já em ganhar um dinheiro hoje? Licença Opa Já pensou em sair hoje na rua e ganhar dinheiro? Não pensei, mas é uma boa ideia Então, beleza Ó Como já tá escurecendo Tem compromisso pra noite? Não Então vou arrumar um compromisso pra vocês Tá? Se os dois for fiel Eu dou duzentos reais pra cada um Porém, eu vou ficar cinco minutos mexendo no celular de cada um Pra ver se eu acho algum ato de infidelidade Caso eu não ache duzentos reais pra cada um Opa Por mim pode ser Pode ser Tá deu uma tremidinha na boca de novo Esse homem tá tremendo demais hoje Então vocês topem da brincadeira? Top Achamos o casal Só vou pedir pra vocês colocarem a máscara pra gente já começar, beleza? Porque esse mandato aí não deixa a gente gravar vídeo sem máscara Vou sentar no meio de seis Pra não dar briga Porque daí Você fica com ciúmes dela Aí ela fica com ciúmes de você E tem pros dois Tá Tá bom? Então bora Então beleza aqui ó Tamo aqui com a Raquel, né? A Raquel? Isso Tô bom de memória, hein? E você não falou seu nome pra mim? Eu sou o Darlan Como? Darlan Darlan, beleza Então Faz o que é da vida, Darlan Vamos conhecer a galera Vamos ver aonde que eu tô mexendo primeiro, né? Pra depois ver se onde eu posso cutucar e onde eu não posso Trabalho com o que? Eu sou fiscal de loja Loja de? De departamento Uh, importante, né? Alguém já fiscalizou você? Ou você fiscaliza as pessoas? Não, é eu que fiscalizo Ah E vocês? Trabalha com o que? Eu sou atendente de padaria Show Então beleza Quem é mais ciumento entre vocês aí? Ela Você é muito ciumenta? Eu acho que você ainda é mais Nossa Ai, ai, ai Então bora aí Vou começar com o celular de quem aí, gente? Pode ser o meu Ó Tomou iniciativa Assim que é bom Curiosa Vamos lá, você desbloqueia pra mim? Porque eu não sei a senha, né? Se eu soubesse, me dizer igual Ó, bonitos é vocês, ó Lindos É que não pode mostrar ele sem máscara, né? Mas são lindos Vamos lá, então Vamos começar a nossa O nosso O nosso B.O. aqui, né? Sim, vamos lá A Darlan é meio, né? Tipo, meio good vibes, né? Sim, sim Gosto da planta? Camomila, erva doce? Com certeza Isso aí Então vamos lá, vamos lá Tem alguém que você desconfia aqui? Até o momento, nada Já mexeu no Instagram dele? Não Você já mexeu no celular dela? Não Também não? Também não É hoje que lava a roupa suja, então? É, hoje Será? Ai, ai, ai Quanto que eu falei de cachê? 200 reais Droga, achei que vocês tinham pensado menos Mas vamos aí Vamos lá no Instagram Eu vou perguntar os contatos Que funciona o seguinte Eu pergunto os contatos pra vocês Vocês vão me explicando quem que é Se tiver alguém que você desconfia Você me fala que eu entro aqui Se tiver algum lugar que você queira que eu entre Tipo, galeria Eu entro na galeria Se quiser que eu entre, tipo Vê se ele tem Alguma coisa na calculadora Eu vejo também, beleza? Então vamos lá Vamos no Instagram aqui primeiro São fotógrafos? Não Não, mas a foto é bonita de vocês, hein? São apaixonados, ó Várias fotos juntos Sim, é, tem bastante Vamos lá, então No direct do Instagram do homem aqui Nunca deu trabalho? Ainda não Já deu trabalho pra ela? Não, imagina E ela já te deu trabalho? Também não Não? Não Então, ó Meu amigo Darlan Você vai me contar aqui Quem que é Luzia? É uma menina do trabalho Conhece? Luzia? Nunca ouvi falar, não Fotinho, ruiva, ó Quem que é? Deixa eu te falar aí É uma menina Já tá brava já, hein? Que menina É uma menina do departamento Eu tinha te falado sobre ela Posso clicar aqui? Pode Não lembro não Vamos lá, vamos lá Vamos ver aqui Rapaz, que vídeo rápido é esse, hein? Peraí, deixa eu entender direito isso aqui Mano É umas conversas estranhas, cara É uma conversa estranha, Darlan Ó Diabinho Foguinho Que que é isso? Hoje você tava um p***ão Deliciosa Ô, velho safado Não sei se vocês combinaram, né? Só pode? Não Você tá achando que eu sou idiota? Que eu vou ficar acreditando, assim? No quê? Que vocês combinaram? Não, mas tá aqui no Instagram dele, ó Deliciosa Diabinho Aí tem foguinho Quem que é essa, seu primeiro? É a Luzia, né? Do departamento Departamento Viu? Tá tranquilo E você jurou que eu conhecia? A gente teve um... Uma coisa Tua ex? Vamos te dizer assim É tua ex? Mas isso aí foi antes que a gente começou a namorar E aí... Enfim Darlão Faz nove meses que a gente namora As mensagens é de agora As mensagens é de agora Isso aqui é antes da gente namorar? É, os vídeos vai ter três minutos Ah, mas aí eu faço com ela, né? Independente Coisas que eu não faço O que você faz com ela? Então, hoje Faz coisa com ela? Namorando comigo? Eu faço coisas que eu não faço com você Eu não levo ela pra sair Eu levo você pra sair É o quê? Ah, não Então pode, né? Sim Você acha que eu sou o quê? A partir do momento que eu não faço nada com ela Do que eu faço com você Tá tudo certo pra mim Você Se você comesse só arroz e feijão dentro da sua casa O que você ia fazer? Você tá louco Você... De onde que você tá tirando isso? Sem jorra, meu Sem jorra Só que você tá conversando com ela E você já tá me traindo Eu não tô te traindo Claro que não Eu já te falei Eu não sei que eu sou besta Não Por isso que você não gosta Se eu tô escolhendo suas coisas? Olha aqui Tem uma Flávia também, ó Que ela manda foto pelada pra ele E você responde Você responde isso Vocês conversam Responde aqui Você tá saindo comigo No Tinder? Você sai com isso quando você namora comigo? Pera aí, não Você ouviu o que ele falou que ele tem Tinder? Você tem Tinder, não? Eu tenho Eu tenho Tinder Você tá brincando com a minha cara, né? Não, eu tô brincando com você Eu tô tentando te explicar Como que você me explica Como que você me explica isso, meu? Eu tô tentando te explicar Olha isso aqui Olha as fotos Olha as fotos Todo esse tempo Olha as fotos Todo esse tempo Olha as fotos E você ainda manda foto de volta O que é uma foto que você manda de volta De visualização? Não dá pra ver Tem uma bombinha, né? Dá pra ver só uma vez Porra Eu não acredito que você faz isso Eu quero que você me entenda Eu tenho o meu jeito Se você Como que você pede pra eu entender Você me traindo Ju, tem uma Ju aqui também Só E se fosse eu? E se fosse eu, o que você ia falar? A gente ia conversar Vamos ver no que ia dar Vamos conversar Não tem conversa, Darlan Com você não tem conversa Olha o que você tá fazendo Eu só tô comendo arroz A semana inteira eu só tô comendo arroz Eu quero comer um feijão Vai comer um feijão Talvez a gente senta aí, moça Você tá falando Você Você só faz Você tá falando da comida e pronto Então é isso que eu sou pra você Então, pelo cálculo do Darlan Pelo que o Darlan tá falando é Cachorro que não acha comida dentro de casa Procura na rua, é isso? É, exatamente A gente que come lixo A gente sempre fica no papai e mamãe Não é naquela coisa que Uh, coisa louca É claro Olha como você é Você acha que eu tenho vontade De fazer alguma coisa com você Desse jeito? E por que as outras querem você não? De jeito que você é mole E por que as outras querem você não? É por causa disso Que você só fica atrás das outras Aí você fica dando assistência pras outras Não, não Não é assim Não é assim Você tem que entender É como então? Eu faço da rua Deixa ele explicar Deixa ele explicar Deixa ele explicar Senta aí Senta aí Eu não quero mais olhar na sua cara Senta aí Senta aí Calma aí Vamos, vamos Você quer que eu converso isso? Vamos ver mais Calma aí Vamos ver Eu cliquei numa tal de Ju aqui Ju é essa aqui que eu falei do homenagem Pra gente fazer homenagem pra ela Você não topou Aí você quer que eu ache É claro que não E aí eu não topo E você vai sozinho fazer as coisas com ela Aqui ó Você tá louco? Você tá louco Não tô, mano Calma Explica aí Você acha isso certo? Na minha cabeça é certo É certo Claro não É certo E você ainda me pede pra ter calma Deixa ele explicar Calma, calma Deixa ele explicar Deixa ele explicar Você acha isso certo? Eu acho, meu Você não acha certo? Se você vai lá Você tá só fazendo uma mesma coisa com a sua mina Aí aparecem outras oportunidades Você não vai gastar sua oportunidade? Você vai ficar lá moscando? Não Não Vou Olha o que você tá falando Olha o que você tá falando Na frente de todo mundo Esses caramba, mano Você chega em casa e não faz porra nenhuma Você acha que eu quero ficar o quê? Eu que não faço porra nenhuma Eu fico o dia inteiro trabalhando O dia inteiro Pra chegar em casa e você ainda tá me traindo com essas vacas Não é em casa Não é em casa Pronto, então pode E só porque eu não é em casa Olha Aonde que é, Darlane? Aonde que é? Não quero mais te ver É, motel Não quero Qual foi o lugar mais doido? Senta aí Eu só quero continuar se ele sair daqui Não Calma, relaxa Senta aqui, Raquel Senta aqui Calma aí, relaxa Calma Você vai ter calma? Relaxa, relaxa Você namoraria com alguém fazendo isso com você? Não Mas relaxa Você tá louco Você tá ficando louco Raquel, relaxa Respira Vamos fazer um oponopono Vai, ó Vamos entender o lado dele Vamos ter empatia Vamos ter empatia pelo homem Como? Como? Me explica isso Conta aí Eu já te expliquei Mas você nunca Mas peraí Só pra eu entender, gente Só pra eu entender uma coisa aqui O namoro de vocês é aberto? Não Nunca foi É aberto? Não, não é aberto Mas o que você tá fazendo é traição Você não acha? Não Eu tenho o meu modo de ver traição Eu acho que traição é quando você quer construir uma família Você quer ter duas famílias Eu só tô me divertindo um pouco Eu só tô tendo na rua Porque eu não tenho dentro de casa Então é aberto Não, não é aberto Mas se é Você tem uma família e sai na rua vagabundiando Pegando outras Não é traição, não Se não é traição, alguém? Você não faz nada do que a gente gosta Você quer safadeza Você quer paulada Aqui é paul na chana, filha Como que eu vou ter vontade de fazer alguma coisa? Dá voltinha Dá voltinha Darlan Dá voltinha Você é do funk, Darlan? É, mais ou menos Dá uma sarradona aí Aí, ó Que delicioso Por isso que as mulheres não resistem Ridículo Ridículo Por que as mulheres não resistem? Ridículo Darlan, qual que é o segredo? O que você passa aí? Mel? O que é? Que as mulheres Porque é um monte de mulher Um monte Quantas já foi, Darlan? Nada É, desde quando? Só para eu não te traio Já estou te falando Então o que é isso? Como que você quer que eu aceite Que isso não é uma traição? Você tem que aceitar Se você quiser fazer o mesmo A gente senta, a gente conversa Mas eu te chamo para qualquer coisa Até para sair Ele já te amou para a menagem? Olha o que você está me falando Ele te amou para a menagem já? Bem no comecinho do namoro Ele me chamou uma vez Você foi para a menagem sem ela? Eu não gosto disso Você já foi para a menagem sem ela? Claro Por que? Só porque ela não quis ir? É Meu Que nojo de você Sério Que nojo Ah, não tem nem o que ver no celular Aqui, tipo Já está entregando tudo Mas e aí Fala o que mais você já fez de da hora aí Quero saber Ah, cara É que assim, né Já virou uma Querendo ou não Uma exposição Uma rotina, né? É Mas eu não vou mentir para ela Já que descobri Eu vou fazer o que? Não vou mentir para você Eu gosto disso Eu gosto de uma Eu gosto de uma coisa mais pesada Você é muito dentro da casinha Certo? Está me tirando, né? Só pode? Eu estou te tirando Eu só quero que você entenda Que esse é o meu estilo de vida, cara A gente planeja uma vida Todo esse tempo que a gente está junto Eu queria ter filho Eu quero Mas eu quero Mas peraí Deixa eu te fazer uma pergunta Você falou no começo do vídeo aqui Que você queria ter filho com ela, não foi? Quero Se você tiver um filho junto Você vai continuar fazendo isso? Não, não Mas eu acho que é E pronto Tem que engravidar, então Não, mas ele vai ficar me traindo desse jeito? Como que eu vou ter confiança numa pessoa dessa? Capaz dele arrumar outro filho na rua, né? Se eu soubesse disso Eu nem ia estar com você até hoje Se eu tivesse descoberto isso antes E se fosse ela no lugar fazendo? O que você ia achar? Ah, a gente ia dar um meio de conversar De entender Você ia ter empatia? Escolhe um aí Escolhe um aí Escolhe um aí Qualquer um que não seja ele mais Que eu tô p*** da vida Eu não aguento mais olhar na sua cara Eu não te conheço mais Eu tô com nojo da pessoa que você é Você esperava isso? Claro que não Não acredito que você fez isso comigo Desde o começo Mentira Desde o começo Eu sempre me mostrei Então desde o começo Você fez isso comigo? Vocês se conheceram como? Desde o começo? Qual casa de swing que vocês se conheceram? Pelo amor de Deus Ainda fui numa festa De uma amiga em comum Ah, pegou essa amiga também? Não, não peguei Ainda, né? Ainda, né? Porque agora pegue Ah, Darlan Será que é verdade, né? Você tem irmã? Irmã, não Não tenho Prima? Tenho Quantos anos tem sua prima? 24 E aí, Darlan, conhece? Conheço Já pegou? Isso, não Não peguei Não, a prima não A prima livrou A sogrona Tem quantos anos a sogrona? Quantos anos a sogrona? Acho que tem uns 40 e pouco Dá no couro? Ah Pegaria a sogrona? Não, minha sogra não Tá louco? Falando da minha mãe ainda Pensando Olha, meu Não, não tô pensando Não quero olhar mais pra você Não quero nunca mais olhar na sua cara Tá, mas, ó, peraí Vamos conversar Não, vamos conversar Você tá louco Você quer conversar comigo ainda Gente, calma Olha isso Olha o que você tá fazendo Acontecendo com você Calma, vamos ver se tem mais Vai, senta aqui Senta aqui Vamos ver se tem mais coisa Calma Não, não quero ver se tem mais Deve ter mais um monte Esse vagabundo Olha, o que ele fica fazendo Olha, fotinho dos dois juntos Ah, era só 4 contatos Tá de boa Não tô achando mais aqui 4 contatos? Só 4 contatos? Ah, não Tem mais uma aqui, ó E aí, tá de pé ainda Às 10 horas? Tá o dia? Eu não acredito Eu não acredito Ah, mas ele falou Ele falou que vai ter, né Ele falou Eu preciso que Ou a gente resolve essa situação Ou você entende que eu sou desse jeito Certo, certo? Independente Pra mim não é uma forma de traição Eu não tô planejando nem nada com as outras Só acontece Só acontece Exatamente Tá ali a hora Deixa acontecer Exato Nato Realmente Eu não quero ver Você chorar Comigo você não vai ter mais nada Você tem que me respeitar, meu Você tá louco Vamos conversar? Vamos conversar Vamos conversar Explica 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 a sua tese Você tá me falando Eu quero que você entenda Que independente de tudo Eu amo você Eu não amo as outras Eu posso, né Futuramente pensar Mas você também tem que abrir É sair dessa casinha sua E liberar tudo que tem pra liberar Vamos ser sinceros Só que eu sou fiel Só porque eu quero Construir uma família com alguém Só porque eu quero ter um futuro Eu penso nisso E aí você tá fazendo o quê? Me traindo Com a primeira pessoa Que aparece na sua frente Você acha isso certo Não, você escolhe, né Não, é Na verdade eu não tô nesses Que espero escolher, né Você não escolhe Você acha que você não tá errado? Não Eu não acho Você acha normal isso? Bom Mas peraí Vocês, antes de eu chegar aqui Vocês brigaram ou não? Não Não Até então eu não sabia de nada Então tipo assim Na tua cabeça isso é da hora É, eu acho que se ela chegasse pra mim Conversar Se tu estaria no mesmo erro Ia ser mais tranquilo pra mim Então você admite que é um erro? É um erro Mas eu vou fazer o quê? Deixa ele explicar Vamos ver Vamos ver Explica Acho que é assim, cara Mesma liberdade que eu tenho Ela também tem, entendeu? É o que eu tô falando pra você Tá faltando alguma coisa em casa Eu vou procurar na rua Você pode ter esse tipo de pensamento Mas é o que eu falei pra você Você tá sempre certinha Você sempre dentro da sua casinha Nem posição diferente você faz na cama Eu procuro mesmo Você é ridículo Você é ridículo Calma, calma Calma, deixa ele terminar de explicar Deixa ele explicar Calma aí Eu acho que eu tô certo Mas como tá fazendo a tese Que você tem, eu tenho também Se você quisesse Um homem, uma mulher Independente do que você quisesse Um andrógeno Um andrógeno Um pouco O que for, meu Você vai lá Conversa comigo A gente tá numa boa É esse seu pensamento fechado Que pra mim não cola Não dá pra aceitar isso Depois de tanto tempo Eu tô te falando Na verdade Você acha que é traição ainda Isso não é traição Depois de tanto tempo A gente junto E eu descobri agora Que você tá fazendo isso comigo Desde o começo E você quer que eu ache isso certo E ainda faça igual Você tá louco Eu quero ter uma família Eu quero construir minha vida Eu não quero ficar por aí De fuleiragem Com qualquer um Fuleiragem Com qualquer um que você faz Eu quero ficar com você Eu não quero mais olhar Na sua cara hoje Nunca mais na minha vida Só hoje Você é ridículo Ridículo Eu nunca mais quero saber de você Quer house? Não, não quero Tira ele de perto de mim Quer house? Não, não tenho o que conversar Daí ela faz o seguinte Daí ela vai ali Conversa com a produção Ali Nossa, que raiva O que você acha disso tudo? Calma, calma Senta aí, senta aí Como que eu vou ter calma? O que que? Você nunca desconfiou disso? Nunca, nunca tinha desconfiado Até então A gente tinha um combinado Eu não mexo no celular dele Ele não mexe no meu Então eu nunca tinha descoberto Nada disso Mas e aí? Tá de boa? Não tô de boa Claro que não Como que fica de boa Vai fazer igual? Com você? Muito menos Eu tenho caráter Vai terminar? Óbvio Não vou nunca mais Olhar na cara dele Então beleza Então, produção O que que eu faço aqui? Quer continuar a brincadeira? Quer que eu olhe o seu celular? Continua uns for sozinha Pode deixar ele lá na mão Ixi, ele já foi lá Olha lá Ele tá chavecando a mina ali Tô usando Não duvido mesmo, viu? Nossa, que raiva desse cara Que raiva Ai, o meu Nada Nada Deixa eu dar uma curiada aqui Máximo vai deixar a conversa Com a minha mãe De b**** que eu fui Vamos lá Ah, vou entrar no seu Instagram aqui Pô, Darlan Darlan Zoou, né? Darlan O nome do filho é da p**** Darlan nelas, né? Que raiva Vamos lá aqui Que veneno Olha só as fotos As fotos suas Tudo com ele Minha mãe avisou Nossa Sua mãe avisou que era problema? Nossa Sua mãe avisou? Avisou a mãe nunca erra, né? Olha aí Quando a gente não ouve Ai, meu Deus Mas olha aqui As fotos suas Tudo com ele Vai apagar? É, tudo com ele Claro que vou Você acha que eu vou ser trouxa assim? Depois de tudo que eu descobri hoje Isso Isso Não tem nem como Eita Mas você viu que pra ele é normal, né? O negócio desse É doente Só pode Deixa eu ver suas conversas aqui no Instagram Só mulher Você conversa só com mulher É, tudo minhas amigas Minha manicure Essa aqui Nada Nada demais Nossa, de boa Deixa eu entrar no WhatsApp, então Vamos lá no WhatsApp Família Grupo de família Darlan como Amor fixado, né? Pra não perder nenhuma mensagem dele Tive vontade de tacar esse celular no lixo já Pra nem ver Nem foto dele Nossa, que raiva que eu tô Então Beleza A moça é fiel, produção É isso Com certeza é Ó, vou bloquear o seu celular Seu celular tá aqui A gente vai pagar o seu cachê, tá? Você pode ir ali com a produção Que a gente vai pagar o seu cachê Se você conversa ali com a moça ali Que tá ali, ó Aquela loeira ali Que ela vai pagar um Uber Pra você voltar pra sua casa Pra você voltar tranquila Pra você não encontrar ele Sei lá o que vai acontecer Beleza Ótimo É nóis E boa sorte nessa nova etapa Na sua vida E antes de se relacionar com outra pessoa Você pergunta Ah, com certeza O fetiche dela, né? Se ela acha isso normal Depois dessa Acho que não vou nem me relacionar mais Aí, ó Darlan causou trauma na moça Vai lá Aqui, ó Com a loeira ali, ó Ali, pode ir, pode ir Pode passar Passou, aí Ousados De verdade Eu vou fazer uma pergunta Bem sincera agora Pra vocês Comenta aí vocês aí embaixo Se vocês fossem o Darlan Vocês fariam um negócio desse? Agora, se vocês fossem a moça aqui Vocês perdoariam um negócio desse? Porque eu fiquei confuso agora Ele falando que estava certo Ele pôs na cabeça que estava certo E ela pôs na cabeça dela o chifre Mas tudo bem Ousados Não esquece de se inscrever De curtir De deixar like De comentar Marca um amigo aí Que você acha que é E me segue no Instagram Que é arroba Pablloio E segue a página Que é arroba Canal Ousadia TV No Instagram E a página no Facebook é Luiz Desiro Beleza? Tchau